Olá, eu sou a Leila Solange e seja bem-vinda no meu canal. No vídeo anterior, nós fizemos esse bloco aqui, um bloco de estrelas. E nós usamos a técnica do flying geese. E sempre que usamos essa técnica, sobram quadrados de triângulo perfeito, que vão se acumulando no nosso ateliê. Mas nós não vamos deixar acumular, porque na aula de hoje nós já vamos estar usando os nossos quadrados de triângulo perfeito. Nós vamos aprender a fazer este bloco aqui. Olha que graça que ele ficou. E aqui, olha, nós vamos estar fazendo aplicações com essas flores. Mas antes de começar a nossa aula, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like e de compartilhar. E aqui embaixo, nos comentários, tem o link do grupo fechado do Facebook. Vai ser um prazer ter você lá comigo. Lá você vai poder interagir com as suas colegas e vai poder tirar as suas dúvidas. E o PDF desse bloco, com as medidas, eu vou estar postando lá no grupo e você vai poder baixar gratuitamente. Pra você poder fazer o seu bloco aí na sua casa. Então, eu te espero lá no grupo e vamos pra aula de hoje? Então, vamos começar a nossa aula? Aqui está o bloco da última aula. Nós fizemos essa estrela de oito pontas e nós fizemos com a técnica do flying geese. E nessa técnica, sempre as sobras de quadrados de triângulo perfeito. Esses daqui são os que foi a sobra desse bloco. E hoje, nós vamos estar aprendendo como passar e refilar. Porque nós vamos estar usando esses quadrados aqui de triângulo perfeito na aula de hoje. Aqui, olha, eu tenho uma necessaire que eu vou guardando as minhas sobras de quadrados. Olha, eu tenho vários aqui. Tenho de tamanhos menores. Olha, alguns já estão passados e refilados. Eu vou deixando eles prontos. Porque sempre que eu quero fazer um trabalho só usando os quadrados de triângulo perfeito, eles já vão estar preparados. Agora, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser passar os nossos quadrados e refilar. Nós vamos estar sempre jogando a costura pro nosso lado mais escuro. Porque aqui seria o lado que tem a cor. Então, a gente abre e vamos estar passando. Já está passando aqui os meus quadrados. Agora, nós vamos refilar. Estou usando essa base aqui menor pra facilitar. Então, nós vamos pegar a nossa régua de patchwork. Aqui, olha, tem o ângulo de 45 graus. Vou alinhar. Aqui, olha, o meu quadrado está com 8 cm. Nós vamos refilar com 7,5 cm. Então, nós vamos tirar pouquinho. Eu alinho aqui a minha linha de 45 graus na minha costura central do meu quadrado. corto. Agora, eu giro a minha placa pra não ter que mexer no bloco. Seguro firme. E corto. Olha só. Agora, falta essa parte. Então, eu venho aqui. Agora, aqui, olha, eu já coloco... Olha, aqui está com 7,5 cm. E aqui também está com 7,5 cm. E, novamente, eu alinhei aqui a minha régua. Então, eu seguro firme. E corto. O quadrado de triângulo perfeito está com 7,5 cm. Vamos, mais uma vez? Com 8 cm, nós vamos tirar bem pouquinho. Eu gosto de tirar dos dois lados, olha. Corto. Giro a minha placa. Confiro se não saiu nada do lugar. Agora, falta a gente alinhar esse lado, né? Então, vou girar aqui. Agora, aqui, eu já coloco no 7,5 cm. Olha, aqui está a marcação de 7,5 cm. E aqui também, olha. Eu consigo saber que na minha placa vai ficar com 7,5 cm. Seguro firme. Corto. Confio se está tudo certinho. E corto. Então, nós vamos fazer isso nos nossos oito quadrados que nós temos aqui de quadrados de triângulo perfeito. Eu vou terminar de refilar o meu e já volto aqui pra gente continuar. Então, vamos pras medidas do nosso bloco que nós vamos estar costurando hoje. Aqui, nós já refilamos os nossos quadrados de triângulo perfeito. Nós temos oito partes de 7,5 cm. Daí, você pode estar falando assim, mas, Leila, eu não fiz o bloco de estrela e eu não tenho os quadrados pra mim estar refilando. Então, você vai estar cortando quatro quadrados do tecido colorido e quatro quadrados do tecido neutro. Você vai sobrepor. Então, olha. O direito aqui está virado pra cima. Vai riscar a diagonal. Aqui, eu vou estar marcando a minha margem de costura de 0,75. Então, eu vou costurar aqui e aqui e vou cortar na linha central. Então, eu vou ter os meus quadrados de triângulo perfeito pra gente estar montando o nosso bloco. Você só vai fazer esse passo aqui se você não tiver feito o bloco e não tiver esses quadrados aqui. Ok? Então, vamos continuar. Então, nós vamos precisar aqui dos quadrados, né, de triângulo perfeito. Do tecido neutro, duas vezes de 7,5 por 19,5. De um quadrado neutro de 7,5 e um quadrado colorido de 7,5. Pra parte central do nosso bloco, nós vamos precisar de um quadrado de 20,5 colorido. E aqui, eu vou estar usando um tecido preto de 20,5. Então, olha. Nós vamos estar sobrepondo um quadrado sobre o outro e vamos riscar a diagonal. E vamos estar marcando também a margem de costura. Então, está aqui, olha, riscado. Agora, eu vou costurar nessa linha e neve. Eu vou estar indo na máquina, vou estar costurando e já volto aqui pra gente continuar. Eu já costurei. Olha, aqui no preto dá pra gente ver melhor. E agora, nós vamos cortar na linha central aqui da nossa diagonal. Um desses quadrados, nós não vamos usar agora no momento. Nós vamos deixar ele reservado pra uma próxima peça. Agora, esse daqui, nós vamos passar ele a ferro. Eu vou estar abrindo a costura. Então, está aqui, olha, a costura aberta. Antes da gente ir pra máquina, vou estar fazendo uma graça a mais nesse bloco. E vou estar colocando algumas flores. Nós vamos estar já colando as nossas flores. Aqui, a gente tem que lembrar que a gente tem a margem de costura. Então, eu não posso chegar a minha flor até lá no fundo, até aqui. Senão, nós vamos cortar ela. Eu vou estar vendo aqui aonde eu quero, né, as minhas florzinhas, olha. Vou estar montando. Eu cortei, olha, e deixei uma margenzinha bem pequenininha. Talvez 0,25. Por isso que eu usei o meu fundo preto, né? Porque daí já eu não preciso cortar, assim, com tantos detalhes a minha flor. Olha, eu posso ver aqui aonde eu vou querer. Mas, antes da gente colar as nossas flores, eu usei esse papel aqui, termocolante, Easy Bond. E vamos pra algumas dicas. Esse papel, ele não precisa costurar. Ele adere bem ao tecido, não desfia. E a gente não vai precisar fazer um caseado em volta das nossas flores. Aqui, olha, eu escolhi a flor que eu vou querer. Então, nós vamos riscar ela. Ela precisa estar no avesso. Então, olha, eu venho aqui com o meu lápis. Risquei, daí eu corto. Agora, eu venho com o meu ferro quente. Agora, essa parte aqui que é brilhante, nós vamos pegar, olha, o nosso tecido, o nosso desenho. Vamos sobrepor aqui. Aqui é importante não cola pro lado de fora, senão vai grudar no ferro. Olha, eu venho aqui sobre o avesso. Seguro uns segundos. E já colou. Daí, você vai recortar, né? Deixar mais rente aqui a florzinha, pra gente poder aplicar. Então, agora, vamos estar aplicando, né? As nossas flores. Olha, eu pego aqui pela pontinha. Vai ficar uma parte brilhante aqui, que é a parte da cola. Daí, a gente vê onde a gente vai querer colocar. Aqui, eu tô lembrando da margem de costura. Já tirei o outro. Gostei desse raminho aqui pequeno. E essa aqui, eu vou pôr bem aqui embaixo, olha. Olha, tem uma folga boa aqui, de margem de costura. Agora, que eu já sei aonde eu quero, eu venho com o ferro quente, seguro alguns segundos, e vou colando as minhas flores. Então, pra esses trabalhos, é bom, porque nós não precisamos casear. Pra gente casear, essas flores iam ser bem difíceis, né? Ela tem bastante detalhes. Eu esqueci de estar mostrando, mas esse aqui é o meu tecido, olha. Eu escolhi quais flores eu queria, recortei, pra depois ir pro termocolante. Eu esqueci de mostrar esse passo. Então, se você tiver um tecido florido, você pode já estar usando. Então, agora que a gente já fez a nossa aplicação, nós podemos continuar a montagem do nosso bloco. A primeira coisa, nós vamos costurar esses quadrados de triângulo perfeito. Dessa forma. Nós vamos costurar creio. Lembrando que a margem de costura, eu tô usando margem de costura de 0,75. Então, olha, eu costurei três. Agora, nós vamos pegar mais três e vamos costurar, olha, dessa forma. Então, olha, eu já passei a ferro. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aquele quadrado colorido de 0,75 e vamos estar costurando nessa faixinha aqui de cima. Agora, eu vou pegar esse aqui de três triângulos e vou costurar nesse quadrado central. Olha, costurado. Agora, eu vou ali no ferro e novamente eu vou estar passando. Aqui, eu passei as costuras abertas. Aqui, eu joguei a costura pro lado preto, que é o que tinha menos costuras. Então, eu joguei esse dos triângulos pro lado preto. Então, agora, nós vamos estar costurando essa parte nessa daqui. Então, olha, uma parte já do nosso bloco já está montada. Agora, nós vamos pegar aqueles retângulos de tecido neutro, que nós vamos pegar um quadrado de triângulo perfeito. Aqui, a gente tem que observar a ordem que ele tá. Olha, a parte do triângulo tá virado aqui pra esse quadrado central. Novamente, o outro triângulo. Eles vão formar, olha, essa linha aqui. Então, nós vamos costurar esse nesse e esse nesse. Esse bloco fica muito lindo pra gente fazer um centro de mesa ou um trilho de mesa. Vai ficar muito lindo. Não sei como chama aí na sua cidade. Aqui, eu conheço como caminho de mesa. Mas, tem alguns lugares que é trilho. Você pode estar falando aí como que fala na sua cidade. Olha, então, está aqui. Agora, vou estar passando a ferro novamente, essas duas partes, e já volto. Então, agora, nós vamos costurar essa parte nessa daqui. E essa daqui, nós vamos, essa aqui, nós vamos costurar aquele quadrado de sete e meio. Nós vamos costurar, né? Agora, vamos finalizar costurando essa faixa aqui nesse bloco. Eu vou estar ali, passando a ferro, e já volto aqui pra mostrar pra vocês. E finalizamos, né? A aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado do bloco. Eu vou estar mostrando pra vocês como ficou. Vou mostrar o avesso. Eu, particularmente, gostei demais desse bloco. Eu achei que ele ficou um bloco chique. Que dá pra gente fazer um caminho de mesa, ou um trilho de mesa. Como que chama aí na sua cidade? Você pode estar deixando aí nos comentários. Gostaria muito de saber. E olha, e toda semana, tem vídeo novo no canal. De patchwork e costura criativa. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like e de compartilhar. E aqui embaixo, nos comentários, tem o link do meu grupo fechado no Facebook. Já você vai poder baixar o PDF desse bloco, pra você fazer aí no conforto da sua casa. Eu te espero na próxima aula, e até semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri